Música Queridos irmãos do planeta Terra, eu sou Saint-Germain. Então, trago minha chama violeta e envolvo cada um que me ouve neste momento. Estamos nos aproximando de um grande portal, um portal poderoso, que trará muitas mudanças ao planeta. Cada um de vocês deve encontrar o seu equilíbrio. Será uma semana intensa, uma semana em que vocês estarão preparados para receber toda a energia que virá com este portal. Muitos despertarão, muitos se perderão. E por quê? Porque já estão se conscientizando de muitas coisas, mas ainda não estão muito seguros. E a luz que virá, trará essa certeza. Não sofra com dúvidas de ninguém. Não tente esclarecer as dúvidas de ninguém. Ajude se for solicitado. Mas não ajude tentando explicar, tentando contar uma história, tentando fazer as pessoas acreditarem. A ajuda será trazer a pessoa ao equilíbrio. Se você tem técnicas, use-as para ajudar a pessoa. E repito, para trazê-la ao equilíbrio. Nada mais. Não fale, não explique nada. Mas, e por que não? Por que não posso explicar? Por que não posso falar? Cada pessoa tem seu próprio momento. Seu próprio grau de dúvida e ignorância. E você não sabe exatamente qual é esse grau. Então você pode fazer a pessoa perder ainda mais do que ela já está. Porque você está em outro nível. Para você, tudo é muito óbvio. Tudo é muito claro. Mas não se esqueça de que você está em um caminho. Você está se preparando há algum tempo. Você não começou agora. Então sua maneira de passar informações será excessiva para alguém que não sabe nada. Então não diga nada. Apenas diga, tudo virá a você em seu próprio tempo. Tenha confiança de que tudo virá a você. Assim como chegou a cada um de vocês. Por meio de sua busca. Por meio de seu coração. Por meio de sua mente. Não importa. Vocês chegaram ao ponto em que estão hoje. E todos que estão começando essa jornada terão que fazer a mesma coisa. Não é por você falando 24 horas por dia em seus ouvidos que eles aprenderão e entenderão. Leva tempo para eles processarem tudo o que vai acontecer. Então você quer ajudar um irmão confuso? Apenas diga, eu vou ajudar você a entrar em equilíbrio. Nada mais. Mesmo que ele peça para você explicar algo. Não explique. Apenas mostre a ele o caminho. Ele deve buscar suas dúvidas com o coração. Para que as respostas certas possam vir até ele. Não tente guiar ninguém. Vocês não são pastores. Cada um seguiu seu próprio caminho. Então cada um que está chegando. terá que encontrar o seu próprio caminho. Ou não. Por que não encontraram antes? Eu asseguro a cada um de vocês. Que todos no planeta tiveram a mesma oportunidade que vocês tiveram. Todos. Independentemente de serem almas estelares ou não. Todos a tiveram. Todos foram apresentados as verdades. ao caminho. Vocês escolheram segui-lo. Muitos viraram as costas para ele. Então agora eles precisarão seguir o caminho certo. Será problemático e confuso? Será. Mas eles também terão que encontrar os caminhos para alcançar o equilíbrio. Então é isso que você será capaz de fazer. Trazê-los ao equilíbrio. Use as técnicas que você aprendeu. Para trazer equilíbrio. Discernimento. Verdade. É isso que você pode e deve fazer. Chegou a hora de muitos de vocês usarem tudo o que colocaram na gaveta. Porque a grande maioria fez isso. Eles buscaram técnicas. Buscaram maneiras. E nem cuidaram de si mesmos. Eles colocaram tudo na gaveta. Só para dizer. Ah, eu tenho a técnica A, B, C e D. Eles contaram quantos cursos fizeram. Mas nem aplicaram em si mesmos. Então agora chegará o momento de cada um de nós fazer a sua parte. Chegará o momento de você dar a vazão a energia que recebeu. A técnica que aprendeu. Não, você não precisa agir em todas elas. Escolha a que mais lhe agrada. E será a reunião de todas as outras. Porque no fundo, todas elas são luz. Então tudo o que sai das suas mãos é luz. Não importa que tipo de luz seja. Concentre-se em uma. E você estará agindo em todas elas. Chegou a hora, meus irmãos. De vocês serem verdadeiramente aquilo que vocês continuam gritando. Pilares de luz. Pilares mostram a luz. Eles não a impõem. Eles não a forçam. Eles são simplesmente luz. Aqueles que têm que encontrar o caminho. São aqueles ao redor deles. Então sejam equilíbrio para muitos. Sejam esse ponto seguro. Para que eles se recalibrem. E se equilibrem. Isso é tudo. Nada mais. Não sejam nada mais. Não pense que você é superior. E que pode contar histórias e colocar conhecimento nas mentes dos outros. Tenha cuidado. Como eu disse antes. Você pode confundir mais do que ajudar. Quem quiser saber. Deve seguir o caminho. Você não mostrará o caminho. Você apenas dirá. O que você desejar. De todo o seu coração. Você encontrará. Cada pessoa que chega. Tem um mestre. Ou mestres. E será o mestre. E o eu superior. Que cuidarão de mostrar-lhe o caminho. Não você. Porque ele pode precisar apenas de um pequeno empurrão. E nesse empurrão. Ele pode estar muito mais à frente. Do que você. Há muitos assim no planeta. Que só precisam desse pequeno empurrão. Para efetivamente lembrar. Quem são. E o que vieram fazer aqui. E eles estão muito mais à frente. Do que você. Não se engane. Apenas seja um ponto de equilíbrio. O que um farol de luz. Faz no mar. Ele mostra a terra. Ele mostra um ponto onde uma pessoa. Pode parar. Encontrar abrigo e refúgio ali. É isso que você precisa ser. Traga equilíbrio. Para os seus irmãos. Nada mais. Mantenham suas bocas fechadas. Mantenham suas opiniões quietas. Mantenham suas crenças escondidas. Sejam apenas pontos de equilíbrio. Sejam apenas pontos de equilíbrio. É isso que cada um de vocês deve ser. Que cada um crie seu próprio caminho. Não tente fazer as coisas com o outro. Parem de tentar depender do outro para tudo. Sejam indivíduos. Almas prontas para trabalhar. Sem precisar de ajuda do outro. Você tem alguma dúvida? Pergunte ao seu eu superior. Ah, mas eu ainda não consigo esse contato. Se nesse ponto da sua jornada. Você ainda não tem esse contato. E eu estou falando com os antigos. Não com os novos. Eu diria que você trilhou o caminho errado. Porque aqueles que trilharam o caminho certo. Alcançaram esse contato. E sempre foi dito que seria importante. O que fazer agora? Procure com todo o seu amor. E você o encontrará. Então, meus irmãos. Esta é a grande mensagem. Estejam prontos para tempos de grande movimento. Muitos virão ávidos por informação. Ávidos por entendimento. Apenas digam. Busquem um caminho com o coração. E vocês o encontrarão. Seu coração está pronto para ajudá-los. É tudo a que vocês devem responder. É tudo a que vocês devem responder. Obrigado.